Atenção! E agora! Abriu, abriu, abriu! Foi, tá de partida! É o paro, ótima vista! Por meio de raio, Júlio e Fantastic D Aperta Black Splash Aqui por fora, Grand Gold Uma chegada maravilhosa! Black Splash com Júlio e Fantastic E atenção! Número 5! Black Splash! Black Splash! Black Splash! Oh, Deus, com o final! Black Splash! 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 Número 5 Black Splash B. Silvo Jockey e S.R. Souza no treinamento Criação e propriedade de Tiago Dolo Alô seu Zé Dolo Parabéns seu Zé Maravilha hein Alô Tiago Forte abraço Alô Gabriel A turma boa Família Dolo em festa Cavalaço hein Lindo, lindo, lindo